Está entrando no ar o programa eleitoral Neném do Tapete. Ele é o Neném do Tapete, para deputado federal, eu sou eu. Ele é o Neném, é o Neném tapetizeiro, cidadão de bem, pai de família brasileiro. É o Neném do Tapete, é o Neném do Tapete, deputado federal. É o Neném do Tapete, fazendo pelo povo no cenário nacional. É o Neném do Tapete, é o Neném do Tapete, deputado federal. É o Neném do Tapete, fazendo pelo povo no cenário nacional. Vote tranquilo, vote relaxado, vote Neném do Tapete. Neném do Tapete, a mudança que Meriti precisa, conheça agora.